E aí, mano, a grana fala, mano, que tu não tem o dinheiro, entendeu, pra te fazer. E eu não queria fazer, tipo, ah, meu, eu podia pagar 80 pila, 50 pila pra algum outro DJ ali e produzir pra mim um som. Mas eu sei que não ia vir na qualidade máxima, que nem eu falo pros caras, meu, gravou com o Aladim, gravou com o Boreste, gravou com esses DJ que tão, ah, né, que tão com a produção fora, é dali pra cima, mano. Não tem como tu gravar pra baixo, mano, a qualidade abaixo dos caras, mano, tem que ser o nível dos caras pra cima. Mano, eu, bem na manha, né, mano, o cara tem que juntar o dinheiro, tem que fazer parcelado ali pra fazer uma produção, que os caras, meu, te dar 100 hoje, 100 depois, 100 depois. E aí a grana fala, mano, tem que ter dinheiro pra, tipo, fazer uma produção musical, pra te gravar um videoclipe. Mano, aí tu vai ali, se tu não tem o carro, daí tu vai ter que arrumar alguém com o carro, com a moto, vai depender de outras pessoas pra te ajudar. as gurias. Mano, a maioria das minas mais top, tu tem que pagar caixinha, mano. Pra as minas virem, fazer o clipe contigo, e tu quer fazer o bagulho bacana ali, top, mano, tem que ter grana pra investir. É o que falta pro cara, né? Então o cara vai fazendo o quê? Vai fazendo... E aí